Ele trouxe o caneco, hein, fia? O caneco tá ligado, né, cara? Tem que respeitar! O pombo fez a Félix vira cinza! Ei, caralho! Ei, bote, bote! É mais caro que o prêmio! Ei, caralho, isso aí! Chama! Chama! É campeão! Que é o caneco, caralho! Vai, vai, vai! Chama! 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 O pombo vai, bota pra voar, voar, caralho! Ei! Sujeta! Oh, 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 oh! Caralho! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Caralho! O pombo tá de bom! Meu pombo tá de bom! Procure sempre ter amigos gaúchos. Sabe por quê? O melhor churrasco é sempre delicioso. Tá pronto. Eita, porra, que sofrência! Bom, dá um violão pra esse cara que me espera. Ei, ei! O outro tá solto. Oh, 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 toma! Oh, oh, eita, cara, meu mirelo! Ae, meu mirelo! Oi, Mare! Pode chorar. Vai, meu pai. Minha vida, você me fez com o que eu fiz ainda. Pensa ainda, por quê? Fez isso comigo. Peço a mentira, você. É! Não adianta. Oh, body weight! Você sabe o que é amar! Você sabe o que é amor! Você sabe o que é amor! Picar, picar! Olá, olá! Muitas férias inteiras O carro do amor Aaaaah! Peça atenção! Peça atenção! Queijojo! Tem que respeitar, cara! Essa estrutura tá armada E não é hipocrisia Mas nenhum diamante tem O brilho do sorriso dela Acordando e dizendo Com a gente meia o bem Bora, Chibinha Meu investimento É você É você Queijojojojojojojojojoos Se a VejaJu Segura, toma, toma, toma Ei, ei Eita carai Jorge, o Thiago tá passando mal Jorge, o Thiago Vai dormir na sala, hein, Thiago Se se orienta Onde é lazer Joga pipolhão, é agora, hein Vai, vai, vai Viva a trânsula e cá Vai, vai, vai E ela acordou, hein Eita 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 Moça até Moça até